Quero abrir um adendo para você que acompanha o nosso programa, para você saber o que vai acontecer de mudanças. Nós estamos promovendo algumas mudanças, tá certo? E essas mudanças vão interferir diretamente aí. Então nós estamos fazendo um processo aí, a partir dessa transmissão de domingo, agora nas nossas transmissões esportivas da TV ABN, apenas os membros do canal terão direitos aos seus comentários destacados na tela. O que é que acontece? Para você entender o que é que nós estamos fazendo. A gente terminou a transmissão de domingo, um exemplo para você, com mais de 4 mil aparelhos que se conectaram. Quando tem lá visualizações, ele não conta pessoas, ele conta aparelhos. Então se você está com o celular assistindo com duas pessoas, são duas pessoas no mesmo aparelho. Se você assiste na TV com 10, 15 pessoas, ele conta só uma visualização, que é o aparelho. Então ele conta o número de aparelhos que se conectou, é pelo IP do aparelho. Então nós tivemos mais de 4 mil aparelhos que se conectaram com a gente. Nós tivemos quase mil comentários. Então a gente procura sempre dar ênfase e colocar todos os comentários na tela. Não tem como colocar em tempo real, porque o jogo está transcorrendo e as pessoas estão lá comentando. Mas a gente procura dar ênfase. Só que não tem como. Por quê? Primeiro, é muita gente. E segundo, a gente perde um tempo danado para colocar os comentários de pessoas que apenas assistem, apenas criticam e não colaborem nada. E como a gente tem dito aqui, está sendo uma luta para a gente realizar as transmissões. Agora mesmo nós estamos com essa rifa para levar a equipe da TV ABN, domingo que vem, no outro domingo, já estamos se precavendo, para a cidade de Pirá. Temos que ir no sábado, vai ter despesa de hotel, de dormida, tem o cachê da equipe, tem os amigos que vão trabalhar, que precisam receber. Então, o que é que nós estamos fazendo agora? Nós precisamos fazer isso. Todos vão ter acesso à transmissão. A transmissão não vai ser fechada. Ainda não é esse o passo. A transmissão vai ser aberta, como sempre foi, porém, nós só vamos jogar na tela, só vamos citar o nome, mandar o alô, destacar aqueles que colaboram para que as transmissões aconteçam, aqueles que colaboram com o canal. Essa é a mudança e eu vou explicar para você. Agora, nas transmissões esportivas da TV ABN, apenas os membros do canal terão direito aos comentários. Como é que isso vai funcionar, ABN? As coisas da nossa terra, tão próximas, tão reais, na tela, a cultura, com seus tons e seus ideais. A cada noticiário, a gente sente a conexão, justificando a vida, executando a missão. Foco na mensagem, pra não perder a visão, a voz da nossa gente, recuando no coração. É na TV ABN, que a gente sempre se vê, contando nossas histórias, pra tu não perceber. A força da nossa terra, pra todo mundo ouvir, um grito de união, é hora de construir. Muito bem, como é que funciona essa questão dos membros? Quando você abre o nosso canal, seja no celular, seja no tablet, seja no computador, você vai ter a opção lá, inscrever-se, que é essa barra que está de preto aí. Abre lá a TV ABN, a TV Oficial da Seleção, tem 7.111 inscritos e tal. Temos mais de 3 mil vídeos já publicados. Você vê que é um trabalho longo, árduo, que a gente vem fazendo. Está tudo lá documentado, a história e muitas coisas. Enfim, desde 2011, os jogos da seleção estão sempre por lá. Você pode se inscrever, que é o que dá direito a você comentar, certo? A partir do momento que você se inscreveu no canal, esse número aí vai mudando, 7.111 inscritos. Então, é uma forma da gente crescer dentro da plataforma. Outra forma é você se tornar membro. Quando você clica aí nessa opção, seja membro, você vai abrir uma página que vai lhe propiciar escolher o plano que você quer colaborar mensalmente com o nosso canal. Ou seja, se tornando membro, você vai ter algumas vantagens que os inscritos não têm e você vai poder fidelizar a sua colaboração para que possa dar sustentabilidade para o nosso trabalho. Então, esse é o primeiro passo. Você abre a página do nosso YouTube, no celular, no tablet ou no computador, vai estar do mesmo jeito. E lá vai ter inscreva-se e seja membro. Você já é inscrito, você vai lá e clica em seja membro. Ao clicar em seja membro, vai abrir essa parte com as assinaturas, onde você vai poder escolher. O primeiro plano é o Amigos do Canal. Você colabora com R$ 5,00, R$ 4,99 por mês. Você fideliza a sua colaboração como amigo do canal e você tem prioridade de resposta nos comentários. Você tem chat ao vivo exclusivo para os membros e você vai ter selos de fidelidade ao lado do seu nome em comentários no chat ao vivo. Então, você vai ter também emoji, aquelas figurinhas personalizadas para usar em comentários no chat ao vivo. É o primeiro benefício, é o mais em conta, R$ 5,00 mensal. Você clica lá, seja membro, nessa barrinha azul aí você vai escolher esse plano e você vai fidelizar com a sua contribuição. E mensalmente vai cair para a gente essa contribuição. O outro plano é o plano parceiros do canal, que pode ser o valor de R$ 19,99, R$ 20,00 mensal. Você pode também colaborar se tornando um membro do canal, colaborando com R$ 20,00 mensal. Você tem aí vídeos exclusivos para membros, vai ter vídeos que a gente vai postar no canal que só vai chegar para os membros. Transmissões ao vivo exclusivas, logo logo a gente vai ter que incrementar isso aí também. Algumas transmissões apenas para os membros do canal. Acesso antecipado aos novos vídeos. Sempre que a gente lançar um vídeo, antes de estar disponível para todo mundo, vai estar disponível para você, que você seja membro. Acesso antecipado a novos vídeos, citar o nome dos membros nas transmissões e fotos atualizadas de status. Então você vai ter benefícios e a gente vai estar sempre divulgando e enfatizando que você é um membro do canal, que você ajuda a manter o canal. Lá também tem o mantenedores. O mantenedores já é mais para os patrocinadores, mas caso você queira, tem a sua opção. É R$ 99,90. São aquelas pessoas que divulgam com a gente. Você querendo, você que não é um comerciante, querendo divulgar, querendo também participar como mantenedor, você pode. Tem mais alguns benefícios lá. Então está aí. E agora nas nossas transmissões esportivas da TV ABN, apenas os membros do canal terão direito aos comentários. E a gente vai nessa vibe aí para tentar otimizar a nossa transmissão. A gente não vai ter o compromisso de estar jogando todas as mensagens, todos os comentários na tela. Vamos selecionar. O próprio YouTube faz isso. E a gente vai jogar na tela apenas os comentários dos membros, aquelas pessoas que colaboram. Você que já ajuda, por exemplo, nós estamos com a Rifa essa semana. Você que já assinou na Rifa, não é um membro do canal, o seu comentário a gente vai destacar aqui. Você vai estar mandando também através do WhatsApp, como a gente sempre recebe durante os jogos. E a gente vai continuar destacando esses amigos, como o Vonga lá de São Paulo, como o Flamarion aqui, como o Ionaldo Nunes Borges. Enfim, amigos que colaboram aí até mais do que esse valor. Tá certo? Esse valor nós estamos colocando aí a questão dos membros para trazer o maior número possível de pessoas que possam colaborar com o valor mínimo de R$ 5. É uma ajuda. Se tivermos 100 pessoas colaborando com R$ 5 mensal, já vai ser uma ajuda. Tá certo? Então, pense nessa ideia de se tornar um membro do canal, de fidelizar a sua participação. E assim você vai nos ajudar a fortalecer o nosso trabalho. Com certeza vai ser de grande importância para a gente. As coisas da nossa terra tão próximas, tão reais Na tela a cultura com seus tons e seus ideais A cada noticiário a gente sente a conexão Justificando a vida, executando a missão E assim você vai nos ajudar. E aí